E olha a linha 3, hein? Centro de Cubatão, hein? A Sousetou, hein? Ainda continua indo dar Expresso Fênix, hein? Pra fazer serviço, hein? E olha a linha 970, Praia Grande, hein? PG, hein? E olha a linha 14, hein? A Sousetou, hein? Fazendo serviço da Expresso Fênix, hein? Cubatão, hein? Olha a linha 10, hein? Ali vejo, hein? Cubatão, hein? Eita, piscãozão, hein? Motorista fez, hein? A Sousetou, hein? Cubatão, hein? Olha a linha 13, hein? Bolsão, hein? Visto o carro, ó. 2679, hein? Quem é motorista, hein? O Yuri, hein? E beleza, hein? Yuri, hein? Praia Grande, SPG, hein? Legal, hein? E olha a linha 14, hein? Legal, hein? Esse motorista que passou tardia hoje, fazendo beleza, hein? Legal, hein? E olha a linha 3, hein? É, a Sousetou, hein? De Cubatão, hein? Obrigado.